E se pá um menino que todo dia te manda um texto nas manhã Hoje é ele que tá dirigindo no asfalto alto aporte Macalã E talvez na atração de amar aquela oposta era interesseira E talvez a chance rolaria se você tivesse o caldo na carteira Eu cansei de só te amar e você me fazer de bobo Lembrar sua amiguinha safada, pois é a melhor, quer me dar de novo Tá de passageiro na Volvo, se emociona no meu ouro Querendo grudar o tesouro, achando que eu sou bobo Tô de plantão na boca, vendo droga e fumo já Que novinha louca, inventou de vir me dar Não te dou meu coração, mas se for pique ou tacodão Bandido sem compaixão, então vai, mostra o seu talento Vai descendo, descendo, vai descendo e dando não Vai descendo, descendo, cago bunda no talento Vai descendo, descendo, vai descendo e dando não Vai descendo, descendo Ela riu de mim, hoje rio pro gordin Que tá gordão de malote, ela quer girar de Aston Martin Doida pra jogar o pacote, que ela bebe uísque na garrafa do gene Faz um desejo que hoje eu vou realizar e depois desapareço Vai jogando, vai jogando esse bundão Vai jogando, vai jogando esse bundão Se eu falei que era só teu, desculpa o que de ilusão Mas eu sou carreira solo e não tenho coração Tô de plantão na boca, vendo droga e fumo já Que novinha louca, inventou de vir me dar Não te dou meu coração, mas se for pique ou tacodão Bandido sem compaixão, então vai, mostra o seu talento Vai descendo, descendo, vai descendo e dando não Vai descendo, descendo, cago bunda no talento Vai descendo, descendo, vai descendo e dando não Vai descendo, descendo Tô de plantão na boca, vendo droga e fumo já Que novinha louca, inventou de vir me dar Não te dou meu coração, mas se for pique ou tacodão Bandido sem compaixão, então vai, mostra o seu talento Vai descendo, descendo, vai descendo e dando não Vai descendo, descendo, cago bunda no talento Vai descendo, descendo, vai descendo e dando não Vai descendo, descendo Vai descendo, 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 descendo Obrigado.